Salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, nós vamos falar sobre a renovação de contrato de Arboleda, vamos falar também de Gabriel Sara sendo sondado por time europeu, e claro, vamos falar do São Paulo e esporte, né? Jogo decisivo mesmo, é uma final dentro de casa. Você não faz parte aqui do canal ainda? Já aperta o botãozinho vermelho de se inscrever, vem fazer parte do canal, aperta a sineca pra ficar por dentro de todos os vídeos, temos vídeo todos os dias falando do nosso Tricolor, deixa aquele joinha no comecinho do vídeo, você que já faz parte do canal, deixa aquele joinha no comecinho do vídeo, que assim vai ajudar o canal a bater os mil inscritos até maio, e já tenho a agradecer a todos que já vem entrando, né? Comecei uma campanha com 572, estamos com 578, né? Vamos lá galera, que o canal vai continuar no ar sim, boto fé em vocês e vocês vão ajudar o canal, vamos que vamos pro vídeo. E já quero começar o vídeo já mandando um salve diferente, só espero que vocês aguardem um pouquinho que nós já vamos para as notícias, porque eu me esqueci ontem de trazer esse salve para vocês que estão sempre mandando palpite, né? Então, vamos lá, Aloysio Lima, Angeli Souza, Nilando Souza, João Henrique, Simone Silveira e Sandra Regina. Mandar um salve para vocês e me desculpe ter esquecido ontem. E já vamos que vamos para o vídeo, já vamos deixando aquele like aí. Já quero começar o vídeo já falando, né? Que hoje, até agora, daqui a pouquinho já estou indo ali ver o jogo. Tem um jogo importante para nós, São Paulinho, muito importante, que é Grêmio e Bahia. Bahia e Grêmio, que é lá na Fonte Nova, né? Lá na Bahia. Jogo que seria o ideal, o ideal para nós é o empate. É o que eu vou secar mesmo, vou sentar ali, vou secar, sou torcedor, sou fanático mesmo, né? Tem hora que o cara fala, tem umas asneiras aí, né? Peço desculpa, mas o cara é torcedor mesmo, né? Vocês que são torcedor sabem disso, né? Temos aqui, é um canal torcedor raiz mesmo. E vou secar, porque nós temos, e amanhã tem que sim vir a vitória. Tem que vir a vitória, nem que seja na raça, na grana, né? Tem que vir, né? E espero que ele não me entre com esse time encaixotado que nem ele terminou, né? Bota o time nos extremas, né? Se eu fosse, ele sacava o Igor Gomes, botava o Benítez. Mas é capaz de querer botar o Vitor Bueno. Mas eu não sei não se ele vai sacar o Igor Gomes, né? Bom, deixando o comentário de vocês aí, né? E eu não vou nem dar a escalação, porque o Rogério tá mudando na hora, tá dando um de crespo. Então, né? Então, espero que ele faça um bom trabalho, né? E espero que amanhã nós saia, pelo menos, com um a zero. Já é goleada pra nós, o negócio é os três pontos. Aí sim, daí de três jogos, de três jogos, os últimos três jogos, São Paulo faz quatro pontos. Aí dá boa. Palmeiras vitória, empate atrás do Paranaense e vitória contra o Sport. Aí já começa a fazer uma médiazinha. Boa, vamos a quarenta e cinco pontos. Mais um pontinho, tá fora. E assim nós já pensemos no ano que vem, né? E aquela limpa geral. Deixa o comentário de vocês e o like de vocês. E vamos lá agora, eu quero falar de Gabriel Sara. Gabriel Sara tá sendo sondado por vários clubes europeus, tá? Isso já veio confirmado não só pelo agente dele. Veio confirmado por Rogério Senne, né? Pelo ex-treinador da categoria de base dele, também confirma isso, né? E os jornais, né? E os jornais GE também veio confirmando isso. E o jornal O Capa, né? Também. E outros jornais lá, né? Vem exaltando muito o Igor, o Gabriel Sara, né? Sim, o São Paulo Andamal, etc e tal. Aquela matéria que a gente sabe, né? Que tá falando do São Paulo, né? E o menino que vem se destacando, porque ele é o gênero do jogador europeu mesmo, né? E consegue se destacar com apenas 22 anos. E esse é quase uma certeza que o Gabriel Sara, em janeiro, ele vai embora. E a multa recisória dele é 311 milhões. É claro que o São Paulo não vai pegar 311 milhões no Gabriel Sara, né? É claro que não, né? E agora? Já vai deixar o comentário de vocês e deixar o like de vocês aí. E agora chegou a hora de nós falar de Arboleda. O São Paulo, ontem, quinta-feira, fez a proposta de renovar por 3 anos, aumentar o salário dele, né? Dar um aumento salarial, pagar uma boa luva, não tudo aquilo que tava sendo dito, né? Os valores não foram ditos aqui. E, sim, os agentes, o agente dele saiu já festejando, disse que gostou muito. Então, quer dizer, é fato, né? A Arboleda também já está comemorando até nas redes sociais. Então, teremos, sim, Arboleda por mais 3 anos. Por menos esse, o São Paulo segurou. Melhor segurar um zagueiro desse do que comprar esse zagueiro que tava sendo cogitado aí, né? A Arboleda, a gente já sabe. Tá ali, né? Deixa o comentário de vocês. Deixa o like de vocês que a gente... Deixa o comentário que a gente responde a todos, né? Vocês sabem disso. Então, já deixa aquele like, compartilha pra ajudar nós a chegar nos mil inscritos. Conto com vocês. Salve, salve, tricolor. E é nóis. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aí com o pré-jogo.